Aê galera que acessa www.taísagalvão.com.br Olha, 2016 vai ser um ano muito legal Se em 2015 a gente já acessou tanto, né? Esse blog que é o mais lido do estado Em 2016 a gente vai acessar muito mais, se Deus quiser Com excelentes notícias Ó, queria mandar um beijo pra galera que também tá ligado no Jornal da Noite, né? Que tem eu, Thaís, a Juliana Selle Que em 2016 continuem ligados na 95FM Todos os dias de segunda a sexta A partir das 6 horas da noite Quero mandar um beijo também pra minha galera do Grupo Antenados Que eu sei que tá acessando o blog Essa galera que vive ligada em notícias E no nosso grupo de WhatsApp tem mais aí Tem 100 jornalistas, né? É muita gente, todo mundo conectado juntinho E pra minha família também Quero desejar um ano muito especial De muito amor pra todo mundo, tá? Paz no coração, Deus sempre, Deus no comando